Quem Glorifica Quem Glorifica, Transborda Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória Glória, Glória, Glória Vive na glória Glória, Glória, Glória Vive na glória Diga glória Glória, Glória Exalta o Senhor Diga glória Mais alto Mais glória Pra ser vendedor Diga glória Glória, Glória Glória, Glória Exalta o Senhor Diga glória, 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 francesa entre os dois Quem glorifica tem muitas bendições para contar Eu sou assim doidória Para a crise se parar, para ser vencedor Tente abrir a boca e dar glória É um segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transporta Sempre na unção quem teme ao Senhor Vive na glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Diga glória Diga glória, 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 glória Exalda o Senhor, diga glória, 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 glória Para ser vencedor Diga glória, glória, mais alto, glória, mais alto, glória Exalda o Senhor, as crianças, glória, os jovens, glória, os velhos Diga glória, glória, os jovens, 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 glória, os jovens Tenho buscado Tua fase, Senhor Me humilhar do ar de Tempestade estou enfrentando Mas eu vou até o fim Meus inimigos criticam e dizem Que eu não vou resistir Tudo entrego em Tuas mãos, ó Senhor Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Sei que a luta faz parte, Senhor Da vida de um cristão Até Cristo lutou pra vencer Pra nos trazer o perdão Eu não mereço Teu nada, Senhor Dá-me Tua graça, Senhor Dá-me Tua graça, enfim Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Obrigado, Senhor Jesus vai curar esta noite Hoje tem milagre para vocês Contra os males desse mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o pálsamo da vida Derramou da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Demos-lhe louvor Glória a Cânticos e Osanas Dai ao Redentor Música Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Ele cura sim Já curou Aleluia! Glória a Deus! Andando pelo mar da Galileia os milagres fazia E toda multidão chegava, ele com amor atendia Era coxo, aleijado, muito sangue que ele curou Ele ainda continua poderoso, ele nunca mudou Sentiu muita agonia pendurada ali na dura cruz Sentindo a minha dor, a tua dor assim é meu Jesus Mas ao terceiro dia ressurgiu minha alma, deu prazer Ninguém pode calar a minha boca, sempre vou dizer Jesus chegou, lá em Cana A água em vinho transformou Em Jericó O cego viu Jesus os olhos dele abrir Eu sinto alegria todo dia, canto por aí Louvando-se o nome, vou cantando sempre, sempre aqui Minha vida sempre é vitoriosa do meu Salvador Aleluia! Vou cantando alegremente só pro meu Senhor Jesus chegou Jesus chegou, lá em Cana A água em vinho transformou Em Jericó O cego viu Jesus os olhos dele abrir A água em cima com a pedra Ninguém João letra criticisms Deus me chamou para ganhar As almas para o Seu reino Eu tenho ouvido Seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dEle todo o meu querer Ninguém poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso Ele manda eu Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Amém A sua destra comigo está Dizendo para falar Dizendo para falar Dizendo para falar Dizendo para falar Meu grito é de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto O seu amor sem fim Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Quando amanhece eu sinto Eu sinto Eu sinto Sua mão sobre mim Quando anoitece agradeço O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu Veja aí a minha mão trabalha No meio da igreja Veja como eu transformo Toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo Trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo Sou o rei da glória Estou tomando providência Lá em sua casa Vou salvar sua família E começo agora Vou curar a enfermidade E abrir as portas Eu governo as nações Eu sou o rei da glória Glorifica 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 Não pare de glorificar Manda glória Glorifica Deus está neste lugar Quem não fala em língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto sou um Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber poder, vou te encher agora Então glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, Deus está nesse lugar Se o teu fardo está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Em a mim eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui Estou aqui Vou resolver O teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Vem a mim eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Vem a mim eu te espero 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 Igreja Igreja Tá chegando o momento da vitória Tudo que está acontecendo agora É prenúncio de que Jesus vai voltar Vem a mim eu te espero 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 Salvador, o Salvador, que em breve vem buscar a sua igreja amada, prepara-te, oh Israel. Senhor, venha me fortalecer, enche-me do Teu poder, quero do Senhor falar. Senhor, sem Ti eu não sou ninguém, o Senhor é o meu bem, pra viver sem Ti não dá. Tua mão que me conduz, desde que morreu da cruz, me comprando o meu Jesus. Ilusão só tem aqui, me ajude a prosseguir, vou gritar pro mundo ouvir. Meu Jesus ressuscitou, do inferno me livrou. Meu Jesus ressuscitou, do inferno me livrou. A Tua mão que me conduz, desde que morreu da cruz, Me comprando o meu Jesus. A ilusão só tenho aqui, me ajude a prosseguir, vou gritar pro mundo ouvir. Meu Jesus ressuscitou, do inferno me livrou. Meu Jesus ressuscitou, do inferno me livrou. Meu Jesus ressuscitou, do inferno me livrou. Deus, o Teu nome é pra mim Bem mais doce que o mel Não há no mundo um nome igual Na terra ou mesmo no céu Eu sinto muito prazer Somente em pronunciar Em todo o universo não há Como esse Deus não há Quando entra na guerra é mesmo pra nos ajudar O Seu braço é muito forte e tem poder Não adianta o inimigo levantar Pois ele cai Todo mal da nossa vida sempre sai Deus, Teu nome é santo Deus, é Teu meu louvor Eu te adoro, Senhor Deus, o Teu nome é poder Deus, eu me prostro aos Teus pés Quando entra na guerra é mesmo pra nos ajudar O Seu braço é muito forte e tem poder Não adianta o inimigo levantar Pois ele cai Pois ele cai Todo mal da nossa vida sempre sai Deus, Deus Deus, Teu nome é santo Deus, é Teu meu louvor Eu vou me humilhar Eu te adoro, Senhor Eu vou me humilhar Eu vou me humilhar Deus, Deus, mandou eu vir Aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas Muitas maravilhas E todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Você glorificar Só assim Deus, 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 Deus Só assim Deus vai realizar Uma grande obra No teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre, vai haver milagre Milagre, vai haver milagre Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Não, 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 não Oh, não, 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 não Igreja Igreja Tá chegando o momento da vitória Tudo que está acontecendo agora É prenúncio de que Jesus vai voltar Igreja O Senhor nunca perdeu uma batalha É poderoso, sempre vence, nunca falha E não pense nunca que Ele te esqueceu Igreja Pelas madrugadas busque ao Senhor A qualquer momento vai acontecer O arrebatamento pra levar você Igreja Igreja Continue nessa fé Não vacilando Aguardando o tempo que está chegando É o início do juízo que aí vem Igreja Quanta coisa está agora acontecendo Muita gente pelo mundo está morrendo Mas quem tem Jesus Mas quem tem Jesus A vitória terá Vamos cantar Vamos cantar O hino de louvor Vem exaltar Jesus o salvador Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O hino de louvor Vem exaltar Vem exaltar Jesus o salvador Vem exaltar O salvador Que em breve vem buscar a sua igreja amada Prepara-te oh Israel Voltar Venha me fortalecer Enche-me do Teu poder, quero do Senhor falar Senhor, sem Ti eu não sou ninguém O Senhor é o meu bem, pra viver sem Ti não dá Tua mão que me conduz, desde que morreu da cruz Me comprando, meu Jesus Ilusão só tem aqui, me ajude a prosseguir Vou gritar pro mundo ouvir Meu Jesus, Jesus te dou Do inferno me livrou Meu Jesus, Jesus te dou Do inferno me livrou Do inferno me livrou Desde que morreu da cruz Me comprando Eu tenho ouvido Seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é Dele todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Continuar no caminho de luz A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Tem muitas vidas pra ganhar Preciso viver sempre assim Preciso viver sempre assim Continuar no caminho de luz Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer, Deus vai me ajudar A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhecer te agradeço O seu amor sem fim Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Eu estou na luz Eu estou na luz Eu estou na luz Quando amanhece eu sinto Eu estou na luz Eu estou na luz Eu estou na luz Eu estou na luz O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu estou na luz 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 Vou salvar Vou salvar sua família E começo agora Vou curar Vou curar a enfermidade E abrir as portas Eu leitura Eu encerrou Eu está no mundo Glorifica 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 Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica Deus está nesse lugar Ei Oh, glória! Quem não fale língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra ganhar seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda a glória, manda a glória, manda a glória, manda a glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda a glória, manda a glória, glorifica Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda a glória, manda a glória, glorifica, glorifica Deus está nesse lugar A glória, manda 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 Se o teu fardo está pesado, clame por mim Se estás desanimado, chame por mim Se precisas de descanso, chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca, clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo, mando embora Vou te abençoar agora, tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a dor está travada, chame por mim Tua vida está confusa, chame por mim Tenho toda autoridade, posso agir Tua casa está em luta, clame a mim Se quiser ficar curado, chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Tua bênção a mim Quem glorifica tem muita bênção Pra contário, sou assim, dou glória Cristo sem parar Para ser vencedor Tem que dar um glória É um segredo que o crente tem Em sua mão Quem glorifica transborda Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória 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 Vive na glória 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 Vive na glória Diga glória 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 Exalta o Senhor Diga glória Glória Mais alto Glória Mais glória Glória Pra ser vencedor Diga glória 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 Glória, 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 exalta o Senhor, diga glória, 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 que pra ser venido Quem glorifica, tem muitas bendiciones para contar Eu sou assim, doi glória para que se separa Para ser vencedor Quem quer virar a boca e dar um glória É um segredo que o crente tem em sua mão Quem glorifica, transporta Sempre na unção quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, glória, glória Glória, glória, glória Exalta o Senhor Diga glória, glória, glória Glória, glória, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória Mais alto, glória, mais alto Glória, exalta o Senhor As crianças, glória Os jovens, glória Os velhos, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Exalta o Senhor Diga glória, glória, glória Glória, glória, glória Brancês me pegou Tenho buscado tua face, Senhor Me humilhado a ti Tempestade estou enfrentando Mas eu vou até o fim Meus inimigos criticam e dizem Que eu não vou resistir Tudo entrego em tuas mãos, ó Senhor Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim Sei que a luta faz parte, Senhor Da vida de um cristão Até Cristo lutou pra vencer Pra nos trazer o perdão Eu não mereço teu nada, Senhor Dá-me tua graça, enfim Abra a porta pra me Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim Obrigado, Deus Eu estou precisando de Ti Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele cura sim Ele cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Senhor Cristo cura sim Seu amor por nós imenso Ele cura-se Glória a Deus, eterna glória Demos-lhe louvor Glória a canticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós imenso Ele cura-se Já curou Aleluia Glória a Deus Andando pelo mar da Galileia Os milagres fazia E toda multidão chegava Ele com amor atendia Era coxo Eu vou dizer Jesus chegou Lá em Cana A água Em Jericó O cego O cego viu Deus me chamou Para ganhar As almas As almas Para o seu reino As almas para o seu reino Amém Amém Amém